O programa Saber Direito dessa semana com o professor Fagner Sandes, o curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.justice.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.justice.justice.br Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito, um programa de TV e Justiça. Meu nome é Fagner Sandes, eu sou professor de processo do trabalho e esta semana, a convite do Saber Direito, estou ministrando um curso de ação recisória no processo do trabalho. Antes de iniciarmos a nossa terceira aula, cabe fazer menção ao que for abordado nas primeiras aulas. Na primeira aula, nós abordamos os aspectos introdutórios da ação recisória. E na segunda aula, falamos sobre competência e legitimidade. Agora, na terceira aula, nós vamos falar sobre as hipóteses de admissibilidade da ação recisória. E você não vai, confesso, analisando a CLT, encontrar hipóteses de admissibilidade na CLT. Por que não, professor? Porque, na verdade, as hipóteses de admissibilidade da ação recisória, elas estão previstas lá no artigo 485 do Digesto Processual Civil. A própria CLT, no artigo 836, nos reporta ao artigo 485, o seguinte do Código de Processo Civil. Então, é aqui que nós vamos falar das hipóteses de admissibilidade. Aproveitaremos o ensejo para analisarmos algumas súmulas e ojotas do Tribunal Superior do Trabalho. Em algumas hipóteses, nós vamos perder um pouco mais de tempo, vamos analisar de uma forma mais meticulosa. Outras, eu faria uma consideração perfunctória, superficial, porque não há muita preocupação em sede doutrinária ou jurisprudencial. Cabe alertar que as hipóteses de admissibilidade da ação recisória, elas estão previstas em rol taxativo, ou seja, cabe dizer, é número clausos, razão pela qual só cabe ação recisória nas hipóteses de admissibilidade elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Vamos ver a primeira hipótese, artigo 485, inciso 1. Vamos ler o inciso para entender. Cabe a ação recisória quando verificar-se que a decisão foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Com efeito, meus amigos, trata-se, na verdade, de situação criminosa. Na verdade, nós temos condutas descritas no Código Penal, respectivamente nos artigos 319, 316 e 317, que efetivamente, quando praticadas pelo magistrado, geram, portanto, a admissibilidade da ação recisória. Então, quando a decisão for proferida e for verificada que ela foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção, é rescindível aquela decisão de mérito. Cabe fazer um alerta. Qual seja? Não há necessidade de que tais práticas sejam apuradas em processo criminal. É possível que elas sejam apuradas até mesmo na ação recisória. Claro, podem ser apuradas no processo criminal, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é que não é imprescindível que sejam apuradas em processo criminal. Pois podem ser hipótese de fundamento da ação recisória, desmembrada na causa de pedir e, dentro de regular a instrução na ação probatória, for apurada qualquer uma dessas causas previstas nos artigos 319, 316 e 317 do Código Penal. Vamos à segunda hipótese de admissibilidade da ação recisória, prevista no inciso 2 do artigo 485 do CPC. Diz o inciso 2, proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Bom, o impedimento, ele é regulado lá no artigo 134 do CPC. É um vício de natureza objetiva e de gravidade. Então, o próprio artigo 134 do Código de Processo Civil, diz que é defesa ao juiz, é veementemente proibido ao magistrado atuar nos processos, sejam eles de jurisdição voluntária ou jurisdição contenciosa, quando ocorrer qualquer uma daquelas hipóteses. Apenas para exemplificar, quando ele for parte, quando ele atuou como órgão do Ministério Público, quando ele proferiu decisão em primeiro grau, nós temos lá um elenco de hipóteses de impedimento. Então, se um juiz impedido profere uma sentença de mérito, essa decisão é reestendível por estar embasada no artigo 485, inciso 2. No que tange a incompetência, verificamos que o inciso 2 fala de incompetência absoluta e não de incompetência relativa. Haja vista que a incompetência relativa é prorrogável, já absoluta não. Ela é improrrogável, inderrogável, mesmo por convenção das partes. Razão pela qual a incompetência absoluta é aquela decorrente da inobservância das regras de fixação de competência no que tange à matéria, no que tange à pessoa ou no que tange ao critério funcional ou hierárquico. É de bom grado salientar que o Tribunal Superior do Trabalho tem um posicionamento no que diz respeito a pré-questionamento de matérias veiculadas na ação recisória. Com efeito, aqui cabe uma consideração, ainda que breve, e aí pautada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acreditamos que o Tribunal Superior do Trabalho tem que rever este ponto de vista consubstanciado na súmula 298. Por quê? Na verdade, como nós já percebemos anteriormente, a ação recisória tem natureza de ação. Ela não é recurso. O pré-questionamento é um requisito, é um pressuposto de admissibilidade para filtrar os recursos que vão para as instâncias superiores. Porém, em caso de ação, eu não poderia embasar toda uma tese na causa de pedir com a exigência de pré-questionamento, porque trata-se de uma ação e não de um recurso. Este é o posicionamento da nossa Corte Superior. do Pretório Excelso, do Supremo Tribunal Federal. Agora, o TST anda num caminho inverso, com base na sua jurisprudência consolidada. E a guiça de exemplo, eu vou trazer agora para vocês a OJ 124, da SDI 2. Você vai fazer a leitura comigo. Diz a OJ, na hipótese em que a ação recisória tem como causa de reiscindibilidade o inciso 2 do artigo 485 do CPC, a arguição de incompetência absoluta prescinde de pré-questionamento. Então, a conclusão que chegamos pela OJ 124 é que quando o meu fundamento da ação recisória for incompetência absoluta, dispensa pré-questionamento. Olha que interessante. É mais do que notório que a jurisprudência do TST exige pré-questionamento. Embora haja uma discordância doutrinária e até jurisprudencial no que diz respeito a este requisito. Mas é o que está hoje consolidado no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos apenas dispensar, prescinde, portanto, dispensa pré-questionamento, quando a minha causa de pedido é versar sobre incompetência absoluta. Muito bem. Havendo, portanto, impedimento, sentença proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente, desafia o corte recisório. Vamos à terceira hipótese, que é o inciso 3 do artigo 485 do Código de Processo. Diz o inciso 3 do artigo 485. Resultado da parte vencedora, detrimento da parte vencida ou de colusão entre as partes a fim de fraudar. Muito bem. Em relação ao dolo, o que nós precisamos entender é que é, na verdade, uma prática da parte onde ela emprega um ardil extremamente malicioso, um dado intencional, com o intuito de viciar a verdade e até mesmo o convencimento do magistrado. É possível que isso ocorra, o dolo processual. Porém, nós temos aqui que observar que nem toda postura da parte será tida como dolo processual. Na verdade, eu gosto muito do bom exemplo trazido pelo professor Tostes Malta. E é um exemplo que eu considero extremamente útil, profícuo, para que você consiga empreender bem a noção do dolo processual. Por quê? Precisamos saber que o dolo pode ser anterior ou no curso da reclamação, se anterior ou posterior. E este foi o fundamento da causa de pedir a ação recisória passível de corte recisório. Vamos ao exemplo do professor Tostes Malta, que é um exemplo extremamente peculiar e bem esclarecedor. Ele diz o seguinte, imagina que o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista. E, designada a audiência, ele faz contato com dois empregados da empresa, para que esses empregados sejam testemunhas do empregador. E essas pessoas vão se oferecer ao empregador, com, entre aspas, total lisura, para prestarem depoimentos em juízo, visando, obviamente, a melhor e mais justa solução da LIDE. No entanto, aquele reclamante agiu com ardil, de forma extremamente maliciosa, porque aquelas testemunhas, elas vão efetivamente depor, mas não em favor da empresa, ou dizer a verdade, mas o depoimento delas irá beneficiar aquele empregado que induziu a depor para o empregador. Então, nesse caso, o professor Tocha de Malta verifica uma hipótese de dólar, de dólar processual, que vai viciar a manifestação de vontade e até mesmo o convencimento do julgador. Se houver fundamento para tanto, seria passível o corte recisório. Agora, cabe fazermos observação de respeito à súmula 402 e 403. A súmula 403, ela traz algumas situações importantes com relação ao que caracteriza ou não caracteriza. Na verdade, nos dois incisos, nós não temos que não há dolo processual das questões ali ventiladas. Vamos usar uma primeira situação para compreendermos essas hipóteses adversadas na nossa súmula 403. A primeira delas, e aí eu não vou falar na ordem, mas sim para que você compreenda. Vamos imaginar que houve um acordo entre as partes. Houve um acordo entre as partes, e aí aquela parte que se sentiu indicada, que ela, além de ser induzida a erro, que era a juizória, com fulcro na súmula 259 do TST, para atacar aquela sentença homologatória de transação do artigo 831, parágrafo único. Pois bem, será que o dolo seria fundamento, basilar neste caso, para fundamentar uma ação recisória? O TST entende que não, na súmula 403. No item 2, para ser mais preciso, ele entende que não. Por que não? Porque em caso de acordo, não há parte vencida, nem parte vencedora. E se você voltar à leitura do inciso 3, você vai perceber que o inciso fala, perfeitamente, de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Então tem que haver um vencedor e um vencido, para que se configure o dolo processual. Logo, em caso de acordo, não posso vislumbrar dolo, razão pela qual não caberia a ação recisória. Por seu turno, o item 1 da súmula 402, 403, também vai falar que não há dolo processual quando a parte, ela omite fatos para melhor defesa dos seus interesses. Vejamos o que diz a súmula 403. Na verdade, o omitir acerca de fatos processuais não configura ardio, porque pode, na verdade, estar vinculado a uma estratégia processual da parte. Por exemplo, a parte deixa de juntar um documento que, se juntado, com certeza haveria o julgamento em desfavor dela. Então isso é uma estratégia processual. Nós não precisamos falar tudo ou juntar tudo. Para o TST, o súmula 403, item 2, não há dolo processual que caracterize violação à ampla defesa, caso ela omita pontos no que diz respeito a estratégias para sua melhor defesa nos domínios processuais. Ok? Pois bem, em caso de colusão das partes, que é aquele acordo com o intuito de fraudar a lei e prejudicar terceiros, gerando prejuízo, o artigo 129 do Código de Processo Civil determina que, se isto for verificado, o juiz deve proferir uma decisão obstativa àquela pretensão das partes. Isso é o que dispõe o artigo 129. Então, o ato fraudulento das partes, visando induzir a erro magistrado ou prejudicar terceiros, é efetivamente passível de ação recisória, com base no artigo 485, inciso 3 do Código de Processo Civil. Vamos dar um exemplo. E, mais uma vez, eu trago à baila as palavras do professor Tostes Malta. Vamos imaginar aqui um empregador conversa com um amigo dele e eles simulam uma relação de emprego exatamente para que este amigo ajuize uma ação na Justiça do Trabalho e, uma vez citado o empregador, ele não comparecerá em juízo, será revel e confesso quanto à matéria de fato. Ele não vai recorrer, o juízo, portanto, vai ter uma decisão transitada em julgado, proceder-se-á à fase executiva e aí penhora bens daquele empregador que é amigo do reclamante. Professor, eu não estou ouvindo uma hipótese de colusão aqui das partes, mas, na verdade, há. Por quê? Imagina que aquele empregador tem diversos credores. Se ele tem diversos credores, aquela situação de colusão entre as partes está prejudicando terceiros, razão pela qual o terceiro juridicamente interessado, que é legitimado, poderia ajuizar uma ação recisória. Ok? Então, esta é a primeira hipótese. Vamos à pergunta agora dos nossos acadêmicos de direito. Excelente pergunta do nosso acadêmico. Por quê? Como nós vimos lá no artigo 485, inciso 2, cabe a ação recisória quando a sentença for proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Então, respondendo de uma forma muito simplória, não cabe a ação recisória quando a sentença for proferida por juiz suspeito e também não cabe quando for proferida por juiz relativamente incompetente, porque são vícios sanáveis, que, na verdade, ficam acobertados pela coisa julgada material e que são indiscutíveis, não podem ser novamente discutidos, em sede de a ação recisória, haja vista a falta de admissibilidade para tanto. Vamos agora à quarta hipótese de cabimento da ação recisória, prevista lá no inciso 4, que diz, quando for proferida uma decisão, que ofender a coisa julgada. Bom, a coisa julgada é, na verdade, a qualidade da decisão que se torna imutável. E, evidentemente, nós estamos aqui falando de coisa julgada material, que é aquela decisão definitiva, que resolve o mérito. Não estamos falando de coisa julgada formal, porque essa daria em seja o ajuizamento de uma nova ação. Seria o caso, por exemplo, de uma extinção de reclamação por desistência do autor. Nesse caso, ele poderia ajuizar uma nova reclamação trabalhista e, evidentemente, aquela sentença vai fazer coisa julgada formal, não sendo passível, portanto, de ação recisória. Daí, porque a coisa julgada que aqui ventilamos é a coisa julgada material, é esta que é passível de ação recisória. Para exemplificar, vamos colacionar a OJ-132 da SDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? O que que fala a OJ efetivamente? Se houver o ajuizamento posterior de uma reclamação trabalhista para pleitear verbas em decorrência de não ter havido pedido numa reclamação anterior, onde foi celebrado um acordo, onde a parte deu quitação quanto ao extinto contrato de trabalho, sem qualquer tipo de ressalva, esta segunda ação estaria, na verdade, a violar a coisa julgada. Por quê? Nós temos coisa julgada quando se repete uma ação que já foi anteriormente julgada. Aquela decisão que não é mais passível de recurso, que resolveu a lide, decisão definitiva, decisão de mérito. Então, quando se ajuiza uma segunda reclamação para pleitear efetivamente aquilo que não foi objeto da primeira ação, se houve acordo na primeira, sem nenhuma ressalva, haverá efetivamente coisa julgada. Razão pela qual, se por acaso houver o julgamento desta segunda ação, caberia a ação recisória para desconstituí-la, porque esta segunda ação, com a sua decisão subjacente, violaria aquela coisa julgada. Vamos fazer a leitura da OJ 132, da SDI 2, para entender exatamente o que diz o TST. Acordo celebrado, homologado judicialmente, em que o empregado da ampla e da plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista. Visto isso, vamos para a quinta hipótese, que é o inciso 5 do artigo 485 do CPC, que diz, violar disposição, violar literalmente disposição de lei. Violar literalmente disposição de lei. Primeiro, vamos compreender o que significa lei para efeitos do artigo 485, inciso 5. Doutrinariamente e jurisprudencialmente, há uma vertente muito forte, vozes eruditas defendem que lei não é apenas lei ordinária, como normalmente alguns interpretam. Vamos entender lei como Constituição Federal, as espécies normativas primárias previstas no artigo 59 da Constituição Federal e também os decretos presidenciais, além dos princípios. Porém, visto isso, o que não seria lei para efeito de cabimento de ação recisória? Bom, na verdade, então, nós estamos falando de algo que é muito amplo, muito lato, no sentido mais amplo possível, lei constitucional e lei infraconstitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória. Professor, existem algumas fontes do direito do trabalho, heterônomas e autônomas, e nós precisamos saber, fielmente, se eu posso embasar a ação recisória com o SPEC no inciso 5, de acordo com estas espécies, com esses instrumentos. Por exemplo, se nós pensarmos em acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, regulamentos de empresa, portarias do poder executivo, será que estes atos seriam fundamento, teriam base para fundamentar uma ação recisória? A resposta é encontrada, como não pode ser diferente, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Lá na OJ nº 25 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, que agora nós vamos fazer a leitura, vai, essa OJ, excluir algumas hipóteses, alguns instrumentos, como fundamento de ação recisória. Vejamos o que diz a OJ. Não procede pedido de recisória fundado no artigo 485, inciso 5 do CPC, quando se aponta a contrariedade à norma de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do poder executivo, regulamento de empresa e súmula ou representação jurisprudencial de tribunal. Da mesma sorte, meus caros, não cabe ação recisória quando a interpretação de um dispositivo infraconstitucional for controvertido. É o que dispõe a súmula 83, item 1 do TST e também a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender, se por acaso o fundamento da minha ação recisória for o inciso 5, violação expressa de disposição de lei, não pode haver controvérsia, não pode haver controvérsia sobre aquele dispositivo legal. Ou seja, a contrário senso, a súmula 83, item 1, está dizendo que para haver violação ao dispositivo expresso de lei, é necessário que haja consenso, que haja, na verdade, um único entendimento sobre aquele dispositivo legal. Por quê? Fazendo uma mudança na interpretação, se cada tribunal entende de uma forma, não há erro do julgador. O julgador não violou, portanto, disposição expressa de lei. Porque, se não há consenso, não há erro na interpretação. Professor, e quando haverá o marco, divisor de águas, para efeito de entender se aquela disposição legal é ou não controvertida, dentro da maneira que fundamenta a ação recisória? A mesma coisa, no item 83, no item 2, que estará afastada a controvérsia a partir da data da inclusão na OJ da sessão de dissídios individuais. É o que diz o item 2 da súmula 83. Na verdade, ela não fala nem de OJ da sessão individual, ela fala de OJ do TST. Ok? Aí estará terminada, de uma vez por todas, a controvérsia. Uma pergunta bem interessante. Nós falamos, no primeiro momento, que é uma ação recisória por violação de dispositivo de lei em caso de Deus. Porém, será que é cabível mesmo uma ação recisória quando houver violação a princípio, por exemplo, da legalidade, da defesa, do contraditório ou do devido processo legal? Nós temos que perceber, no primeiro momento, que para caber a ação recisória por violação a princípio, essa violação tem que ser literal, direta e imediata. Por quê? Como regra geral, a violação aos princípios se dá de forma indireta, de forma reflexa, como regra. Então, para haver pleito em tese de ação recisória por violação a princípio, é necessário que haja uma violação literal, direta, notória, que salte os olhos. Por quê? De forma indireta ou de forma reflexa, é mais nítido a verificação de violação ao princípio. Por quê? Eu vou considerar a violação a um princípio constitucional pela análise das normas infraconstitucionais violadas. Então, eu posso ter violação ao contraditório por violação de uma norma infraconstitucional, violação pela defesa e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer é que, para fundamentar uma ação recisória, com base em alegação de violação a princípio, é necessário que ele esteja acompanhado dos fundamentos legais que são invocados, porque estes é que dão ensejo ao ajuizamento de uma ação recisória. É o que nós vamos extrair da OJ 97 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Daí por quê? Concluo dizendo que se os princípios da legalidade do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, eles forem objeto de causa de pedir da ação recisória de uma forma ampla, de uma forma genérica, não dará ensejo, portanto, à ação recisória. Vamos agora à próxima hipótese de cabimento da ação recisória, que é aquela prevista no inciso 6 do artigo 485 do CPC. Vejamos o que diz o inciso 6 do artigo 485. fundar-se em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja aprovada na própria ação recisória. Pois bem, a prova falsa tem que ser dependente para o julgamento da LIDE. E, como você pode ver, não necessariamente ela tem que ser apurada em processo criminal. Pode ser que seja aprovada na verdade da prova, na própria ação recisória, ou seja, se for fundamento, a apresentação exatamente do fundamento de prova em decisão criminal, exige-se o trânsito em julgado. Vamos para a nossa próxima hipótese, que é o inciso 7 do artigo 485 do CPC. Diz o inciso 7. Na primeira sentença, o autor obtiveu um ponto novo, cuja existência ignorada, ou de que não pôde fazer uso, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Essa hipótese do inciso 7 é muito interessante. O que nós vamos entender por documento novo? Professor, é muito nítido que documento novo é aquele que eu consigo depois da sentença. É aquele documento produzido após a sentença. Aí é que nós nos enganamos. Documento novo, na verdade, é aquele que já existia à época do proferir da decisão. Mas que a parte, como diz o inciso 7, o ignorava ou não foi capaz de fazer uso do mesmo na época própria. E ele, por si só, poderia gerar um pronunciamento favorável. Então, não vamos pensar que documento novo é aquele produzido após a sentença, mas sim aqueles já existentes à época da sentença. Então, como diz a jurisprudência, documento novo é aquele cronologicamente velho, que já existia à época do proferir da sentença. Gente, é uma situação bem simples. Eu não posso utilizar este fundamento para juntar um documento que eu já tinha, mas que por minha negligência eu não juntei aos autos do processo. Então, hoje está uma hipótese para não considerar como documento novo, aquele que não foi juntado por negligência da parte. É uma hipótese. Não é considerado documento novo também, aquele que já estava arquivado em registros públicos. E não é documento novo também, aquelas situações versadas na súmula 402 do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, a súmula traz aqui questões de relevo, porque ela vai dizer o que é documento novo e o que não é documento novo. Vamos observar a redação da súmula, que fica mais fácil para compreensão. E ela é autoexplicativa, não vamos nem perder tempo adentrando muito aqui nessas questões da súmula. Diz a redação da súmula, documento novo é o cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. Não é documento novo, apto a viabilizar a desconstituição de julgado. Letra A. A sentença normativa, proferida ou transitada em julgado, posteriormente à sentença rescindenda. E letra B. Sentença normativa pré-existente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência da parte, quando podia e devia louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. Então, nós temos aqui na súmula o que é efetivamente considerado definido como documento novo e o que não é documento novo. Muito bem. Vamos para a nossa próxima hipótese, penúltima hipótese, inciso 8 do artigo 485, que versa explicitamente. houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença. Pois bem, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando falamos de confissão, não podemos pensar em confissão ficta, aquela decorrente da ausência da parte ré em audiência, da parte em audiência de uma forma geral. legal. Por que não, professor? Por quê? Vamos entender lá o artigo 844 da CLT. Ele diz que quando o reclamante não comparecer, vai ser arquivada a reclamação e quando a reclamada não comparecer, vai ser revel além de confessa quanto à matéria de fato. Vamos lá também na súmula 74 do TST, que diz que quando a parte for intimada para depor na audiência de prosseguimento e não comparecer, vão ser presumidos verdadeiros os fatos. Então, haveria ali confissão ficta também. Não é esta confissão que faz menção ao artigo 485, inciso 8 do Código de Processo Civil. Na verdade, aqui nós estamos falando de confissão real, confissão real, razão pela qual o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula que diz explicitamente que é a confissão real que vai dar em sejo a ação recisória e não a confissão ficta. Esta é a súmula 404 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz expressamente, o artigo 485, inciso 8 do CPC, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de reiscindibilidade da decisão judicial, refere-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não a confissão ficta resultante de revelia. Vocês viram que eu estendi um pouco o meu exemplo para aplicar também ao reclamante, inclusive com base na súmula 74 do TST. Imagina, o empregador diz para o empregado, depois de ajuizar a reclamação trabalhista, ele com uma R15 na mão e diz, olha, se você não falar isso, isso, isso e isso, você vai morrer. É mais do que notório que aqui há coação, razão pela qual tem fundamento jurídico, substrato legal e normativo para invalidar aquela confissão. O outro fundamento previsto no artigo 485, inciso 7, é a desistência. Professor, eu não consigo perceber efetivamente cabimento de ação recisória em caso de existência, nem eu, nem eu, nem a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, nem a doutrina de forma unânime. Porque, na verdade, nós vamos entender aqui a desistência não como uma desistência do processo, mas sim como uma renúncia em que se funda a ação do autor. Então, lê essa desistência como renúncia, porque a desistência extingue o processo sem resolução de mérito. Já a renúncia do direito em que se funda a ação faz gerar a extinção do processo com resolução de mérito. Então, de uma forma bem simples, nós vamos dizer o seguinte, que cabe a ação recisória quando houver fundamento para invalidar confissão real, para invalidar renúncia ou transação. Sobre a transação, nós já falamos anteriormente, vimos, inclusive, falamos, inclusive, de duas hipóteses previstas no TST, notas 94 e 154 da sessão de decídios individuais no Ministério Público Nacional Superior do Trabalho. Pois bem, para entrarmos na última hipótese de cabimento de ação recisória, vamos a fazer uma pergunta dos nossos acadêmicos de direito. Pode haver ajuizamento de outra ação em caso de acordo, quando não englobar pedido da primeira ação. Muito bem, Vitor. Sua pergunta é bem interessante, né, João Vitor? Na verdade, como eu acabei de explicar há poucos momentos aqui no nosso curso, se houver o ajuizamento de uma segunda reclamação trabalhista, quando houve um acordo na primeira, e naquela primeira houve efetivamente a homologação, sem que houvesse qualquer tipo de ressalva, o ajuizamento de uma segunda ação fere a coisa julgada, caso haja o julgamento da mesma. Vamos imaginar aqui uma hipótese, só para exemplificar. O reclamante ajuiza a sua reclamação trabalhista, pedindo horas extras, décimo terceiro, férias, aviso prévio e tudo mais. Na primeira audiência, as partes conseguem celebrar um acordo e o juiz homologa aquela conciliação. Nesse caso, se não constar no acordo a seguinte cláusula, ficam ressalvados quaisquer verbas ou direitos aqui não pleiteados, isso vai gerar uma extinção e conquitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho, o que impede o ajuizamento de uma nova ação, impediria o ajuizamento de uma nova ação. Porém, digamos que este mesmo autor, após aquele acordo ter sido homologado, ele resolva ajuizar uma nova ação, pleiteando adicional de periculosidade, que não foi matéria pleiteada naquela primeira reclamação trabalhista, onde, repita-se, houve um acordo que foi devidamente homologado sem qualquer ressalva. Embora naquela primeira ação eu não tenha citado o pedido de adicional de periculosidade, como houve uma quitação geral com relação ao extinto contrato de trabalho, sem que se consignasse qualquer ressalva no que diz respeito a eventuais diferenças ou créditos ali pleiteados, esta segunda ação está violando a coisa julgada. Se ela não for extinta sem resolução de mérito e houver o prosseguimento da ação com o seu julgamento, na verdade, ela é cindível judicialmente através da ação recisória. Muito bem, vamos à nossa última hipótese de admissibilidade, prevista no inciso 9 do artigo 485 do CPC. E eu confesso que é uma das hipóteses mais complexas de cabimento da ação recisória, porque ela vai falar de erro de fato quando a decisão for proferida por erro de fato, resultante de fatos ou documentos da causa. Veja o que diz o artigo 485, inciso 9 do Código de Processo Civil. Fundado em erro de fato, resultante em erros, resultante de atos, ou de documentos da causa. Para entender o que é erro de fato, nós precisamos analisar os parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, que é o artigo 485. Há erro de fato quando o juiz admitir um fato inexistente ou quando não considerar um fato efetivamente ocorrido. Então há erro de fato quando o juiz desconsidera um fato existente ou quando ele considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. O parágrafo segundo, ele vai reforçar, mas aduzindo uma certa peculiaridade, qual seja, em qualquer um dos casos, é necessário que não haja controvérsia e nem pronunciamento judicial a respeito. Então, como é que eu caracterizo o erro de fato? Para melhor entendermos, eu quero trazer à baila uma OJ da SDI 2 do TST, que é a OJ 136. Ela vai definir o que é erro de fato e é uma OJ bem complexa, é uma OJ bem densa. Então eu vou ler a OJ para que nós tenhamos aí a breve, mas bem profunda interpretação dessa OJ 136. Vamos à leitura. A caracterização do erro de fato como causa de reiscindibilidade de decisão transitada em julgado supõe a afirmação categórica indiscutida de um fato na decisão reiscindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador que pode ensejar ação recisória calcada no inciso 9 do artigo 485 do CPC é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo parágrafo 2º do artigo 485 do CPC ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas. Então, o que se percebe, extraindo aí a essência desta OJ e do artigo 485 parágrafo 1º e 2º do CPC é que há efetivamente um erro, ou melhor, uma falsa percepção do julgador acerca da realidade dos autos. Então, a minha ação recisória ela vai estar embasada exatamente neste erro de percepção quanto às matérias incontroversas que foram ali levadas aos autos do processo. Professor, meio complexo, confesso que é. Eu disse que era essa hipótese de admissibilidade a mais complexa de todas. Eu vou dar um exemplo que a doutrina cita para ver se fica mais fácil, mais perceptível essa questão de erro de fato ou erro de percepção do julgador que vai embasar a nossa ação recisória. Vamos imaginar que o reclamante ajuiza uma ação pedindo pagamento de horas extras. A reclamada na defesa vem arguindo que são indevidas as horas extras porque havia sistema de banco de horas devidamente formulado nos termos do que diz a legislação e as súmulas e a súmula 85 do TST. Logo, seria incabível o pagamento de horas extras porque aquele reclamante já gozou das folgas compensatórias em razão do banco de horas. Ok? Em depoimento pessoal, o reclamante confessa que gozava de folgas semanais. Ora, próximo passo, terminamos a instrução, razões finais, o juiz pergunta se tem conciliação, as partes rejeitam, decisão. Aí o juiz, quando profere a decisão, diz o seguinte, estou julgando procedente o pedido de horas extras porque não há nos autos nada que prove em sentido contrário que o reclamante na verdade tenha havido pagamento por parte da empresa ou que tenha havido alguma compensação ou algo nesse sentido. Meus caros, dá para verificar não vamos também incorrer em erro de percepção. Dá para notar que aqui o juízo não considerou aquele fato existente que é incontroverso, qual seja, que havia compensação confessada pelo reclamante e mesmo assim foi julgado o pedido procedente. Ok? Então esta foi a nossa última hipótese de admissibilidade da ação recisória. Em resumo, nós podemos falar que nesta terceira aula abordamos o artigo 485 do Código de Processo Civil falando sobre as diversas hipóteses de admissibilidade da ação recisória nos seus nove incisos e como eu disse são número é número clausus ou seja é um rol taxativo somente nas hipóteses do artigo 485 seria cabível portanto admitida portanto a ação recisória. Falamos também de diversas súmulas e ojotas do tribunal que esmiúçam as hipóteses de admissibilidade e reforçam e ratificam essas hipóteses de cabimento. Eu vou terminando a nossa terceira aula te agradecendo pela audiência e te convidando para a nossa próxima aula que será a quarta aula onde nós iremos abordar o procedimento propriamente dito da ação recisória. Muito obrigado até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br